Olá amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu trouxe aqui pra vocês um incrível relógio, galera, isso sim, do Batman. Olha só que coisa linda, galera, super resistente, todo 3D, ele tem despertador, alarme, tem bastante funções, ele é tanto digital quanto analógico, muito top mesmo, ou pra você, ou pra sua coleção, ou pra você dar de presente. Olha só as multifunções dele, ele é um relógio estilo esporte, dá pra você sair, tanto pra você curtir um shopping, alguma coisa assim, porque ele é muito bonito, um relógio que chama muito bem a atenção, e também é um relógio resistente, que dá pra você fazer a sua corrida, seu cooper, seus treinos aí pela manhã, sua academia, que você vai estar muito bem com seu acessório. Olha só, amigo, que show de bola, também tem a opção do vermelho ali, né, do flash, tem outra opção ali, de um azul mais claro, que seria o do Superman. Lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo e nos comentários pra você comprar o relógio original. Valeu? Tchau, tchau.